Atenção! Hipopótamos corre no quarto lugar, Celedonio em quinto, Excellent Times, Hogwarts e mais, Corchevel brigando, final da reta, já desce na grande curva, Ptolomeu 2 e 3, Native Pioneer o acompanha, 3, Badelot, 4, Hipopótamos, 1, Corchevel, depois Celedonio, Hogwarts, último, um pouco longe, Excellent Time, cruzaram os 700 metros na Ptolomeu, Ponteiro, um corpo em meio, 2, Native Pioneer em segundo, Badelot em terceiro, Hipopótamos em quarto, Corchevel em quinto, Rouguards e Celedonio emparelhados, Último, Excellent Times, compor na curva de chegada, e já entram pela reta final, e a Ponteiro, Ptolomeu, junto a Cerca Móvel, um corpo em meio, 2, enquanto Native Pioneer em segundo, Badelot e Hipopótamos vão logo depois, cruzar os 400, Native Pioneer carrega por fora, Hipopótamos trocou de mão, saindo para fora, melhora também, cruzar os 300, Hipopótamos dominou, dominou e desgarra um pouco, sai mais para fora, o Cunha pega duro de direita, Native Pioneer, lá por dentro, em segundo, vão passando pelos 200, Hipopótamos, Native Pioneer, Hipopótamos, seu Ponteiro, Native Pioneer, em segundo, enquanto aqui aberto, Hogwarts, vai tentar no terceiro lugar, vão passando pela seta, no semestre, Hipopótamos, Native Pioneer, Hogwarts, Badelot, cruzaram a faixa final, meia, três, oito, e sete, tá aí, ganha meia, um e sessenta, e a exata foi a meia, três,